E aí galera, bora pra mais um vídeo, né? Galera, no vídeo de hoje eu vou atualizar vocês como que eu tô nos meus investimentos A gente teve uma queda muito forte do BTC Ele chegou a entrar aí na casa dos 18k Mas muito rápido, bateu ali e já voltou Não deu nem tempo de eu fazer um vídeo e mostrar pra vocês Mas nesse momento aí que ele teve essa queda, eu comprei um pouco de BTC Na casa dos 18k, eu tinha até deixado uma ordem Quando eu via que começou a cair, eu deixei uma ordem de compra Nos 18k e 100k e acabou pegando a minha ordem E foi muito rápido porque do jeito que eu peguei, que pegou a minha ordem Eu fiquei comprado com um valor não muito alto, é claro O valor pra que eu fizesse simplesmente um trade E foi muito rápido e legal porque pegou a minha ordem e voltou a subir E aí eu já tive uma lucratividade bem interessante Mas bem interessante mesmo E depois eu acabei, ele chegou a subir, acho que se eu não me engano Por acaso dos 20, mais de 20 mil reais Ou 20 mil dólares Então se imagina assim, se eu comprei Claro que não foi um BTC inteiro né Porque senão eu poderia falar pra vocês se eu comprei Um a 18 Deixa eu baixar aqui pra fazer Se eu comprei um a 18 Se eu comprei, se eu tivesse comprado um BTC A 18k e ele subiu a 20 Eu teria ganho a 2 mil dólares aí Não foi o caso tá pessoal Quando eu entro numa operação eu entro com uma quantidade pequena Porque como eu falei pra vocês Eu tô esperando uma queda muito forte O BTC talvez voltar lá naquele gap de 9.600 Ou na casa dos 10k Pra que eu consiga entrar mais fortemente Em uma quantidade muito maior do que o que eu tinha Quando eu vendi o BTC em dezembro E as altcoins No caso aí, as altcoins que eu tinha em dezembro Acredito nessa queda Muita coisa acontecendo aí Eu acho que essa queda vai chegar Mas no caso dessa operação que eu peguei a 18k Eu tinha entrado com uma quantidade Simplesmente pra executar um trade E eu já vendi É óbvio né Que eu peguei a 18k E ele chegou a 20k Eu já vendi Já fiz o meu lucro Coloquei no bolso Fico observando o mercado pra entrar em operações E a Matic Foi uma das Várias altcoins Que tiveram um aumento Interessante Nos últimos Dois dias pra cá Até o dia de hoje Nesse vídeo E foi bem interessante porque Eu comprei Matic Que eu vou mostrar na tela do PC Fiz uma operação na Matic Eu quis Observar ela um pouco mais Mas no momento certo Através de indicadores Básicos Eu entro na operação E acabei tendo uma lucratividade De 20% Em cima dessa operação Beleza? Então Continuo 100% vendido Aguardando uma queda Bem forte né Pra que eu consiga retornar Com uma quantidade maior Tanto do Bitcoin Quanto de alguma altcoin Que eu pretendo comprar E é isso E sobrevivendo dos meus trades E aí galera Beleza? Galera Bora lá então Vou mostrar pra vocês Aqui na tela de hoje Como eu falei pra vocês Ainda estou Sobrevivendo Neste período De queda De estagnação De inverno cripto Chamados assim né Por alguns Algumas pessoas né É Continuo sobrevivendo Com os meus trades E hoje não é diferente Eu vou mostrar pra vocês Aqui Um trade que eu fiz Com a Com uma moeda Com uma altcoin Aí Que é a A Matic Né É É um pouco complicado Como eu falei pra vocês Quando o mercado Tá em queda Eu estou Muito vendido Esperando Nessa Essa queda Pra que eu consiga Voltar mais fortemente No mercado Acredito que ela vai acontecer Em algum momento E é claro né Neste mercado né A paciência Talvez É o grande segredo Pra que você consiga Fazer compras Ou vendas Satisfatórias E que vão Lá na frente Né Fazer com que você Não se arrependa Das entradas Ou Das saídas Mas A paciência Talvez é o grande segredo Uma coisa que eu aprendi muito Neste Universo Cripto Foi que A paciência Né É a maior virtude Pra quem quer estar Nesse mercado Dito isso É Antes da gente começar Né Como eu falei pra vocês Né Clique aqui abaixo Se inscreve no canal Clica no sininho Pra receber as notificações E tamo junto Beleza Então bora lá Como eu falei pra vocês É Eu opero Dentro da corretora Da Binance Pra fazer os meus trades Eu Tenho outras Corretoras interessantes Mas eu me adaptei muito bem Com a Binance Com as ferramentas Que tem dentro da Binance Por isso que Eu prefiro sempre Operar na Binance Então pessoal Ó O que que eu faço Ó Eu observo as moedas Dentro da Binance E eu vejo É Moedas que me Tão me dando oportunidade Ali de fazer o meu trade Né E operar E aí eu uso Alguns Alguns indicadores Indicadores bem básicos Que eu uso Tá pessoal Ó Comecei a acompanhar Essa moeda aqui Que é a Matic Que é a Polygon E é o seguinte Ó Olha só Ela chegou a cair aqui Pessoal Pra 51 centavos 52 centavos De dólar Beleza Eu tava observando Essa moeda aqui Tá vendo Ela veio oscilando Sobe Vai lá no 59 Cai Em dado momento Por isso que eu falo Que é bem interessante Você entrar e sair rapidamente Ela chegou aqui Ó A 57 Ela teve essa queda forte Quando ela teve essa queda forte Pessoal Eu já Falei Opa Aqui existe uma oportunidade Mas só que eu precisava De um sinal maior Que ela Poderia voltar E o sinal maior Pessoal Ele veio Tá vendo Ó Ele teve a queda forte Depois ele Quando ele Aí começou a vir o volume Ó Olha o volume Quando ele Veio esse volume Eu ainda fiquei meio cabreiro Mas quando veio A segunda barra de volume Eu tive Quase a certeza De entrar no mercado Resolvi esperar um pouquinho mais Aí veio essa barra aqui ó De venda Eu falei Porra Será que isso aqui é uma Confirmação de que vai Realmente subir Vai cair Fiquei meio cabreiro E aí pessoal Começou a próxima barra que veio E foi a compra ó Veio uma Uma ordem de compra bem forte Veio uma ordem ainda maior E aí eu entrei aqui ó Bem aqui ó Eu entrei aqui tá pessoal Entrei Aqui Eu comprei Aqui ó 0.56 Certo? E aí O que que aconteceu Depois que eu comprei Continuei acompanhando Aí ele subiu Subiu E aí aqui pessoal Olha só que interessante Aqui ele começou a cair Por que? Veio uma Uma Só que a ordem de compra Que veio Por que que eu continuei no mercado? Porque veio uma Uma ordem de compra Pequena E a outra Ainda menor E aí Começou o volume Gigantesco Aqui de compra E aí eu surfei Nessa onda aqui Quando chegou aqui ó Quando chegou aqui ó Ele chegou a bater aqui 0.65 Pensa bem Eu comprei a 56 Ele chegou a 0.65 O que que eu fiz tá pessoal? Você pode falar pra mim não Mas É... Você vendeu? Pessoal Exatamente Quando ela bateu 0.65 Eu vendi Porque eu já estava ganhando 10 centavos Vendi aqui ó Vendi bem no topo mesmo Aqui ó Vendi exatamente Aqui Aqui ó 0.65 Então Eu ganhei 10 centavos Em cima de cada moeda Que eu comprei Eu entrei nesse mercado Pessoal Só pra vocês terem uma ideia Eu entrei com mil dólares Geralmente a minha operação Eu sempre coloco Num redondo Mil Você divide por 0.56 Eu tinha comprado 1.785 0.71 Matic Depois eu vendi Vezes Eu vendi ela 0.65 0.65 Ó 1.160 dólares Então ou seja Eu entrei numa operação Com mil dólares Quando ela bateu É o topo lá Eu vendi Porque Ó Se eu não tivesse vendido aqui Pessoal ó Ela chegou a cair Depois disso Pra 0.61 Então eu teria Né Deixado Devolvido de novo Pro mercado Então eu vendi A 0.65 Coloquei 160 dólares De lucro Em cima Do meu capital Né Da minha entrada E Vida que segue Tá bom Galera Esse foi o trade de hoje Tamo junto Valeu galera Fui Fui Tchau Tchau